Bora entrar no laboratório comigo? Saca só! Gostou desse projeto da porta? Se inscreve então para você não perder todo esse conteúdo e não ficar para trás, que em breve eu vou estar explicando passo a passo aqui no canal. Esse daqui é o primeiro Marlon Responde, na qual vocês deixam suas dúvidas aí nos comentários e eu respondo. Então já aproveita e deixa sua dúvida aí sobre qualquer coisa que quiser, meu amigo, relacionado às áreas que o canal trata, eletrônica, programação, Arduino, Raspberry, sobre mim, seja lá o que for, bota aí que eu vou escolher e vou responder. As perguntas que eu estou respondendo neste vídeo são perguntas feitas no vídeo da impressora 3D, que eu deixei lá embaixo, no comentáriozinho, para vocês deixarem as questões, tá? Então bora lá! O Elton Victor pergunta, a fonte explodiu ao ligar ou depois de um breve funcionamento? O Elton está se referindo ao vídeo da impressora 3D, na qual eu contei brevemente que a primeira fonte que eu tinha colocado nela, uma fonte de 12V por 50A, basicamente explodiu. Bom, Elton, essa fonte explodiu depois de mais ou menos umas 12 horas de funcionamento, tá? Não foi contínuo, tá? Não foram 12 horas contínuas. Ela estava trabalhando, explodiu, comprei no Mercado Livre, depois eu fui ver, abrir a fonte, olhar o circuito, nenhum dos componentes praticamente era para 50A, no máximo 25, 30A ali, chorando. Então cuidado ao comprar fontes para a sua impressora 3D no Mercado Livre, que tem muita fonte, que os caras dizem que é 50A, mas não é não. O Vinícius Lima pergunta, na sua visão, o iniciante poderia iniciar seus projetos como autodidata ou seria melhor ele começar com algum cursinho? O que seria um autodidata? Aquele cara que cria seus próprios métodos de aprendizado, certo? Eu recomendo você ser sempre um autodidata em todas as áreas da vida, né? Buscar este conhecimento por conta própria, criar os seus próprios métodos. Um cursinho, o que ele pode fazer por você, assim como uma faculdade? Ele pode, talvez, acelerar o processo, mas dependendo do teu processo de aprendizado, uma faculdade pode até atrapalhar, um cursinho pode até atrapalhar. É claro que nós temos o certificado, que é importante também, mas, olha, eu recomendo os dois, se você for me questionar. Mas não é porque você não tem um cursinho à disposição que você não pode começar na internet. Ixi, hoje tem internet, tem livros, tem muita coisa. Então, para você começar a aprender, não tem desculpa com tudo isso aí. Tudo Pelo Social pergunta. Professor, essa impressora com 364mm de altura no eixo Z aberta, as impressões com esse trabalho não entortam? Olha, alguns entortam, tá? E não é só com ABS, com PLA também entorta. Para quem não sabe, quem trabalha com impressão 3D, galera, acontece muito o efeito warping, né? Devido à dilatação térmica do material, as peças acabam entortando um pouquinho. Normalmente, isso ocorre quando a peça passa por uma mudança brusca de temperatura. Está muito quente, esfria, está muito frio, esquenta e assim por diante, né? O material pode entortar, trincar, rachar, quebrar. Tem peças que você está imprimindo e de repente ela pula da impressora, quebra no meio e cai. Mas eu estou tendo um resultado muito satisfatório com a impressora mesmo aberta. Eu fiz mais para usar no PLA essa impressora aí, tá? Apesar de que eu imprimi muita peça em ABS que não entortou. Depende muito o formato, né? Como que está distribuído o plástico na forma. Mas sim, eu recomendo uma impressora fechada. E não só fechada, com controle de temperatura ativo dentro da caixa dessa impressora, né? Para manter a temperatura certinho lá para imprimir ABS e alguns outros materiais. Bruno Neves, montei o seu projeto da CNC 2.1. Será que comprando acessórios consigo montar uma impressora 3D na CNC 2.1? Olha, Bruno, dá sim, cara. Eu já montei a impressora na CNC 2.1. Porém, eu preferi fazer a minha, além do aprendizado, porque a CNC 2.1 ficou muito lerda. Como eu fiz a CNC 2.1 para usar motores pequenos, para ficar mais econômica, eu tinha que dar um jeito de aumentar o torque. Porque fazer corte na madeira é complicado. Precisa de força na lateral, né? E uma forma de conseguir isso com motores pequenos é utilizando barras roscadas, né? Fusos ali para aumentar o torque. Então, mas você tem uma perca, né? Nesse caso, é da velocidade. Então, ela imprime sim, imprime com boa qualidade. Porém, fica muito lerdo. E claro que as guias lineares que eu estou usando ali, com rolamentos e tudo mais, tem menos folgas que os trilhos de gaveta, né? A impressora, a CNC 2.1, é uma CNC inicial, econômica, para você fazer seus projetinhos e brincar um pouco, né? Aprender a construir uma. Splendings Riggan perguntou. Eu acho que é assim que fala. Onde você compra o material, tipo os fusos e os demais componentes, que não são feitos por você? Olha, eu compro no baú da eletrônica. Se não tem no baú da eletrônica, eu procuro no Mercado Livre. Se está muito caro, eu compro no eBay, compro no Amazon, compro no AliExpress. Compro em vários lugares. Procuro na região também, para movimentar a economia da minha região, nessa área de tecnologia. E acho, eu sempre estou achando as coisas. Fred B pergunta. Que bom que voltou. Show. Obrigado, Fred. Informa também os detalhes da impressão. Tamanho do bico, programa de impressão, suas configurações. A gente vai gostar. Show. Eu vou informar, claro. Vai ter uma série sobre impressão 3D, na qual eu vou passar todos esses detalhes. Vou exibir minhas configurações. Falar se é difícil, se é fácil, como que eu fiz. Ixi, vai ter uma série completa. Mas, para adiantar, o firmware que eu estou utilizando é o Marlin. Digita lá Marlin, download. Você já pode baixar na sua ideia do Arduino. Mandar para o teu Arduino sem ter os motores e os drivers. E já ir vendo as configurações e pesquisando na internet para aprender o que elas fazem. O bico que eu estou usando é de 0.4 milímetros de diâmetro. Agora, o resto vai ficar para a série. O Danilo Alves pergunta. Ensina a gente a instalar o TMC2130? Faz vídeo sobre isso, por favor? Claro. Inclusive, eu não aguento mais. Meus ouvidos não aguentam mais. A impressora fica... Esse barulho é gerado, galera. Porque os drivers A4988 que eu estou atualmente utilizando, eles enviam os comandos para os motores em baixa frequência, em uma frequência audível. Então, as bobinas vibram, todo o conjunto mecânico vibra, o eixo vibra e isso acaba gerando esse som que incomoda. E o TMC2130 trabalha com chaveamento em alta frequência, acima do que o ser humano consegue escutar, em uma frequência acima. Então, ele trabalha quietinho, além de ter inúmeras outras vantagens. É um pouco mais complicado de instalar, ele é um pouco mais caro, mas, na minha opinião, compensa e eu vou estar ensinando. Ideias de projetos pergunta. Marno, faz, por favor, um transmissor FM com BC547 sem trimmer, por favor? Cara, sem trimmer não vai permitir um ajuste legal, tá? Mas tem como. Isso me lembra. Eu já fiz, inclusive, um dos primeiros projetos que me inspirou muito foi aumentar um transmissor FM com BC548. E daí, o que eu fiz, galera? Eu usei um pré-amplificador de microfone de eletreto utilizando um transmissor, um transistor, e daí eu adaptei para dois. Ou seja, aumentei muito a potência que ele amplificava aquele sinal, né? A amplitude do sinal de saída. E juntei os dois. E fiz meio que uma escuta. Você escutava muito longe o que aquele microfone captava e ainda transmitia para um celular FM. Até uns 50 metros de distância ali, fiz funcionar na bateria 9 volts, encapei com o espaguete termo retrátil. E foi uma das primeiras vezes que eu comecei a empreender. Eu tinha mais ou menos uns 15, 14 anos e eu comecei a vender no mercado livre essas escutas. E tinha muita gente que comprava. Foi uma época muito encantadora, muito massa, que a eletrônica só me surpreendia. Hoje também continua. Harrison ou Harrison Aprigio pergunta. Desculpa se eu errei de seu nome, tá? Marlon, não desaparece mais não. Gosto muito do seu canal e a pergunta é. Poderia falar de futuros projetos? Posso falar, né? Que vai ter muito projeto de eletrônica, de programação aqui no canal. Projetos cada vez mais incríveis envolvendo explosão estão vindo por aí. Envolvendo foguetes, envolvendo coisas com mais ação, tá? E claro, sempre ensinando eletrônica e programação. Agora, o projeto em si eu não posso falar porque sempre é surpresa aqui no canal. A não ser para quem me segue no Instagram, que sempre tem uma palinha antes ali. Fica mais próximo de mim. Top Player pergunta uma coisa. Me fala uma coisa. Qual fonte eu posso utilizar para montar a minha impressora 3D? Eu tenho os motores NEMA 23. Eles têm uma corrente de 2 amperes. E quais são os drivers que eu posso usar para esses motores com Arduino? Obrigado pela atenção. Você pode utilizar vários drivers, né? O DRV8825, o A4988, o TMC2130. Essas são três opções muito boas. Agora, com relação à fonte, a resposta vai depender do consumo da sua impressora, né? Some as correntes dos motores. Soma a corrente que a tua mesa aquecida está exigindo. Some a corrente do hotend. A corrente pega a corrente do display LCD, do Arduino, de tudo em geral. E joga aí uns 20% a mais para você sempre trabalhar com uma folga e compra a sua fontezinha. Eu, por exemplo, trabalho com uma fonte de 12 volts por 50 amperes. E ainda sobra. Ela consome ali no pico 35 amperes. Fabiano Santos pergunta. É possível montar uma CNC de 4 ou 5 eixos com Arduino? Seu canal anota mil. Obrigado pelo elogio. Cara, é possível sim. Inclusive, o Arduino tem processamento de sobra para controlar os motores dessa CNC e interpretar códigos, né? G-codes para a máquina. Não tem problema nenhum, sim. Se a pergunta foi com relação à capacidade do processamento, se ele dá conta, dá tranquilo. O Otávio Cruzoé pergunta. E aí, mano? Vai voltar com os vídeos do Moro Crusto quando? Eu vou fazer mais vídeos do Moro Crusto. Inclusive, vai sair um daqui a alguns dias sobre a nova moto que eu estou com ela agora. E se você não conhece o Moro Crusto, o meu outro canal, o link está aqui embaixo. Se inscreve lá que eu falo sobre motos, manutenção, viagens e tudo mais. Alex Quinho pergunta. Marlon, você é de ouro. Deus abençoe todos nós, hoje, amanhã e sempre. Eu tenho o sonho de aprender Arduino, mas tenho dificuldades porque moro no interior e também tenho dificuldade financeira. É possível aprender pelo YouTube? Alex, muito obrigado pelos elogios. E é o seguinte, cara, não é só possível aprender pelo YouTube como é um dos melhores meios para você aprender desde que você filtre conteúdo de qualidade, tá bom? Então, a internet veio para revolucionar, para dar liberdade. É graças a ela que nós estamos começando a ter liberdade. E sim, cara, não deixe questão financeira. Eu aprendi sem internet eletrônica. Quando ela começou a entrar, é claro que eu já nasci na era da internet, mas onde eu morava era precária coisa. A internet quase não funcionava. Eu tive internet ali entre os 8 e os 12 anos, não sei. Tenho que fazer uma pesquisa mais a fundo para saber, mas foi por aí. E eu já entendi várias coisas de eletrônica até então, né? Então, tem sim como aprender e não precisa de grana para isso. Vai buscar quem possa te doar livros. Vai buscar quem te possa ceder o acesso à internet. Se você já tem, melhor ainda, tá? Não tem desculpa. Vai desmontando as coisas que você tem dentro de casa. Vai planejando mecanismos. Vai desenhando os esquemas. Vai decorando os códigos de cores de resistor. Ixi, tem como aprender muito, viu Alex? Não desanima, cara. Quando você gosta de álcool e deposita suas energias em cima dessa coisa que você gosta, você vai conseguir realizar. É uma certeza, tá? Galera, não se esqueçam que componentes é no baú da eletrônica, tá? Esse foi o Marlon Responde, hashtag 1. Deixem as perguntas aqui embaixo para que eu possa responder no 2, tá? Sempre vai ter um Marlon Responde aí. Se inscreva, ativa o sininho, senão não é inscrição. Clica no gostei, compartilha esse vídeo. E até o próximo vídeo com mais um projeto super low. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho